Copa Pedrense de Futsal, domingo, quatro de dezembro, às dez da manhã, grande final da Copa Pedrense de Futsal, Los Hermanos versus São José, Los Hermanos versus São José, e mais, jogo de disputa do terceiro lugar, Ratões versus UPB, grande final da Copa Pedrense de Futsal, nesse domingo, quatro de dezembro, realização Prefeitura da Pedra, Diretoria de Esportes.